Música Entrevista ao Jornal da Fronteira, fala agora com a senhora Lorisette Surte, ela é que é secretária da família da cidade de Bom Jesus do Sul, e nós temos uma programação alusiva ao Dia da Mulher, né secretária? Bom dia Vanderlei, bom dia a todos que estão nos assistindo, eu quero aqui então fazer um convite especial a todas as mulheres do município de Bom Jesus, que nós estaremos realizando então dia 11 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, um evento no Centro Comunitário Gentil Baçanese, a partir das 19 horas. Então nós temos aí os parceiros, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Cooperativa Sicredi, através da Prefeitura Municipal, né, Prefeitura Municipal, Secretaria da Família, CRAS e a PMI. Então nesse dia nós teremos a seguinte programação, a partir das 19 horas nós estaremos fazendo então a acolhida, o credenciamento e a acolhida das mulheres, após teremos então uma palestra com a Carla da Rocha, uma psicóloga, né, que estará falando dos mudanças e desafios, o papel da mulher na sociedade. Na sequência será servido um delicioso jantar às mulheres, após jogo de bingo com uma ótima premiação, na sequência teremos música ao vivo, onde durante a música ao vivo nós teremos também sorteio de brindes para as mulheres. Eu convido então as mulheres que venham até a Secretaria da Família para retirar o seu convite. Esse convite vai ser como vale para a entrada no jantar, é para a gente ter um melhor controle e poder atender vocês da melhor forma possível. Participem, está sendo tudo preparado com muito carinho para receber vocês no dia 11 de março, a partir das 19 horas, então, no Centro Comunitário Gentil Baçanese. E por mais de encerrar, secretária, mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer às mulheres do município, né, que estão de aniversário? Então, eu quero assim desejar a todas as mulheres, né, que são batalhadoras, elas enfrentam vários desafios no dia a dia, a gente sabe que a mulher, ela trabalha fora, ela é dona de casa, ela cuida dos filhos, do marido, da casa, então, eu desejo a todas, então, um feliz Dia da Mulher e que participem do nosso evento para a gente distrair um pouco nesse dia. Música 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 A CIDADE NO BRASIL